Olá, bom dia, boa tarde. Na nossa atividade de hoje, iremos trabalhar o equilíbrio e a concentração. No primeiro momento, iremos equilibrar a bolinha entre os obstáculos. Já no segundo momento, iremos conduzir a bolinha entre os obstáculos. Precisaremos de alguns materiais, um cabo de vassoura, um rolinho de papel higiênico, três bolinhas que podem ser de papéis e precisaremos também de caixas para fazer os obstáculos. Para confeccionar a vara de equilíbrio, basta fazer um furinho no rolo de papel higiênico e encaixar o cabo da vassoura. Se preferir, pode também enrolar com a fita adesiva. No primeiro momento, pega a bolinha e coloca na vara de equilíbrio. Pode passar. Passa pelo primeiro obstáculo, pelo segundo obstáculo e agora pelo terceiro. Coloca a bolinha dentro da caixa. Volta dando giros completos. Primeiro giro, segundo giro, terceiro giro. Pegar outra bolinha. 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 Segundo momento, conduzirá a bolinha entre os obstáculos. No final, tentará acertar a bolinha dentro da caixa. Voltará fazendo giros entre os obstáculos. Coloca a bolinha dentro da caixa. Então é isso turminha, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês pratiquem em casa. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!